Bandeirantes 7 e 6. Alexandre de Moraes presta depoimento à Polícia Federal em São Paulo a respeito da confusão com brasileiros no aeroporto de Roma, na Itália. O ministro do Supremo alega que foi ofendido, além de ter a família agredida. Ao vivo, o Lucas Josino tem informações do depoimento de Alexandre de Moraes. Josino, muito bom dia. Tudo bem, Nelson? Bom dia pra você também, pra Ana Paula, pra todos os nossos ouvintes. Uma ótima terça-feira. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, chegou ontem à superintendência da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo por volta das duas e meia da tarde. Estava acompanhado dos três filhos. Duas filhas e também o filho. E também conversou com os policiais logo na sequência. O depoimento dele durou aproximadamente duas horas. Ele alegou que foi hostilizado, sim, no aeroporto de Roma, no dia 14 de julho, quando voltava de viagem internacional com os familiares. Ele conversou com o superintendente da PF e também com um delegado da Polícia Federal nesse depoimento. Além disso, ele também deu mais detalhes sobre o que aconteceu no dia, que três pessoas da mesma família começaram a hostilizá-lo, gritar, chamar de bandido, entre outras coisas. Depois disso, depois que ele conversou com os policiais, foi a vez do filho. O filho também deu declarações à Polícia Federal, prestou um depoimento assinado, oficial. Tudo o que aconteceu no aeroporto de Roma foi filmado por imagens. A Polícia Federal do Brasil já solicitou esse material, mas a Polícia Federal ainda da Itália está aguardando alguma autorização para enviar essas imagens ao Brasil. Isso deve chegar ainda nesse mês de julho. Claro que ainda não é essa confirmação. Precisa desse detalhamento da Polícia Federal da Itália e essa autorização para que esse material, essas imagens que podem servir como provas, cheguem ao Brasil também para ficar em poder da Polícia Federal. Mas ontem, Alexandre de Moraes prestou depoimento aqui em São Paulo, na superintendência da PF. Nelson Yano. Obrigado, Lucas Josino, Bandeirantes 7 e 8. Gonçalves Dias.